A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BELA? A CIDADE NO BRASIL 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 ALMUNCEI COISA BOA NÉ? COMER ALMUNCEI AGORA TÔ JANTANDO MINHA SOPINHA MUITO BOA E DIGO A CIDADE NO BRASIL E FUI BELA? QUER CIDADE NO BRASIL UM BOI UM BOI? O BOI VEI VOANDO EITA BELA SEU ROBSON SEU ROBSON É O PAPAI DA BELA? SOU EU BOI GENTE, CÊS VAM VER SE QUE EU SÃO NÃO RITO NÃO? AGORA A GENTE VAI RIR NÉ? MAIS NA HORA DEU UM SUSTO FAKEI COM MEDO EU SOU UM BOI BELA QUER CÊ QUE O PAPAI ROBSON É UM BOI NÃO É O TAMOI DO BOI? BOI BINGODU BOI BINGODU QUER CÊ QUE EU SOU UM BOI BINGODU VEM PRA TÃO COLEINHO SOU BELEIN QUER CÊ QUE EU SOU UM BOI BELA? E MAMÃE? QUER CÊ A VACA? É, NÉ? SE É UM BOI É O COLE CÊ NA VACA A BEZERRA A COIDINHA NÃO MADIA CLARA TÃO MARIA CLARA SOPA PrzyQuENTLY TAMOI Eu comi, comi sim Minha mãe fazia Que delícia de chupa Toma, Maria Clara Que gostoso Galerinha, deixa muito like no vídeo Eu adorei essa chupa Que delícia Galerinha deitada Se vocês estão gostando do nosso vídeo Deixa o like, compartilha o vídeo com todos os seus amiguinhos E o principal Se inscreve aqui no canal Esse botão vermelho que vocês estão vendo aí Deixa ele cinza, aperta nele E fica lá inscrito no canal Da Bela, né Bela Galerinha Já terminamos de jantar Agora nós vamos cuidar pra ir embora E eu espero que vocês tenham gostado Do nosso vídeo Não se esquece de se inscrever No nosso canal Dá o like E compartilha com todos Sabe E esse botãozinho vermelho aí Gente, deixa cinza, tá E o like deixa azul Conto com vocês E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.